Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Escuta, é certo? Eu vou falar hoje do homem do chicote, né? Uma praga. Aquele homem era uma praga, gente. Era uma praga. Sabe, ele usava um chicote, né? Então, esse homem era vizinho nosso, né? Vizinho da minha mãe, né? Então, a gente vivia aqui e a casa dele, que era um sobrado, aqui do lado, do lado, né? E aí tinha um armazém que era dele, um armazém. Todo mundo chamava... O nome dele era Francisco, né? E todo mundo chamava ele de Chico, né? Um horror, né? Então, aquele homem era conhecido, todo mundo conhecia ele como um homem de chicote, né? Ele dava chicotada no chão. Sabe, aquele chicote de bater no cavalo? Ele dava com aquela chicotada no chão, né? E, às vezes, a minha mãe, ela pedia pra mim comprar coisa lá no... Era um armazém, né? Uma espécie de armazém, né? Não era um boteco. Mas também vendia cachaça, né? Porque lá tinha pinguço também, né? Então, eu ia comprar, às vezes, minha mãe pedia pra comprar café, comprar açúcar, eu ia lá, né? Incluso nessa época, ele fazia uma cardeneta. É assim que fala, né? Cardeneta ou caderneta. E aí apontava todo, tudo e no final do mês pagava, né? É uma coisa assim, né? É caderneta. Acho que era esse nome, né? Por isso que eu já te falo desde logo. Eu tô treinando o máximo, tô tirando o máximo do meu português, né? Pra poder fazer... Levar alegria pra vocês, né? Contar minhas experiências, como eu já falei na minha apresentação, tá bom? Então, e às vezes, minha mãe pedia pra mim comprar ovo, comprar açúcar, comprar café com a cardeneta. Eu ia, né? Eu era jovem ainda. Nossa, eu tinha 12, 13 anos, né? Porque já com 15, eu trabalhei aí, que se transformou numa padaria, né? Ele alugou o lugar pra... Ele alugou o lugar pra o irmão dele, né? O irmão dele também já era maior de idade, né? Que deu de cima de mim. Olha, umas coisas loucas, né? Então, esse homem me olhava... Ele me olhava... Não sei se ele me olhava com raiva, eu não sei, né? Porque quando eu comprava, nada mais saí, quando eu ponho o pé pra fora do armazém dele, Ele dava um montão de chicotada no chão, né? No chão. Ele pensava que eu ia olhar pra trás. Ele pensava que eu ia olhar pra trás, né? Que eu ia me assustar, que eu ia olhar pra trás. Mas eu seguia, né? Porque os barulhos nunca me assustaram, né? Porque eu tive uma vida tão difícil, os barulhos nunca foram aquela coisa que pum, me assusta, né? E, claro, ele já tinha batido em... Batido em gente com chicote aí, né? Que muitas vezes também, quando esse homem, não sei o que acontecia, se ele bebia, Ele quebrava a casa inteira, né? Como vivia no sobrado, a gente tava aí, do lado. Então, aquele barulho imenso, daquele estrondo, ele virava a mesa, ele batia. Incluso a empregada doméstica deles, que eles tinham uma empregada doméstica, Levou um soco, não sei se chegou a ambulância, chegou a polícia, aquele inferno, né? O homem no chicote era horrível. Aquele homem era horrível, de verdade, hein? Hoje, ele já não tá mais vivo, claro, já faz muitos anos que esse homem morreu também. Eu fiquei sabendo aqui. Eu já vivia aqui, né? Eu já vivia na Europa, então eu fiquei sabendo, né? Que ele morreu também, já morreu a mulher dele, né? A mulher dele era boazinha, né? A mulher dele era boazinha. Ela era super amável, tranquila, né? Mas ele era um horror, né? Aquela chicotada, ele bateu. Porque aí também, a partir de um armazém, tinha um balcão que vendia cachaça, né? Para os cachaceiros, né? Que isso, vamos já falar em outro vídeo, né? Os pingulso, né? Porque quando eu trabalhei, quando isso se transformou numa padaria, aí eu trabalhei aí, né? Trabalhei, creio que, um par de anos, né? Eu trabalhei aí, estudava, trabalhava aí. Então, tinha uns pingulso aí, pingulso, pingulso, que pela manhã, ao invés de tomar café com leite, bebia cachaça, né? Eles beviam cachaça, né? Então, eles aí falavam, que eu me lembro perfeitamente, branquinha. Eles falavam branquinha. Dá uma branquinha aí. E já, de olho em mim, né? Aí, como aí, transformou numa padaria, vendia cigarro, vendia de tudo aí. Não só um pão e leite, tudo, tudo. Vendia tudo. Aí, eu ia, pegava a cachaça, né? Porque tinha 51, velho barreiro. E a cabreúva. A cabreúva, acho que era mais forte. Porque aquilo, se acendesse o fósforo, pegava até fogo, né? E de manhã, ao invés de eles tomarem café com leite, eles bebia naqueles copinhos, que tinham um fundo grosso. Eu nem sei se existe isso mais, aqueles copinhos. Aí, era pra pôr pela metade. O copinho, eu enchia. Eu enchia. Falei, vamos ver se isso arrebenta já de uma vez. Me deixa aí, vai embora, né? Não, eles gostavam. Eles pediam outra, pediam outra. E pela manhã, antes de tomar o café, tomava isso. Claro, são experiências que eu vivi, né? Que eu vivi. Porque, como eu falei pra vocês, eu sempre trabalhei desde pequena. Eu vou comentar outros trabalhos. Quando eu tive muito mais jovem, ainda que o primeiro trabalho de verdade foi o meu pai que me enfiou lá. Foi dentro de um lava rápido, gente. Dentro de um lava rápido. Um lava rápido, eu tava aí limpando os vidros dos carros, aquele cheiro horrível, porque aquela água era toda reutilizada pra lavar os carros. E aí, só trabalhava drogado. Só drogado, porque todo dia era uma coisa que tentavam, 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 mas eu não dava espaço pra eles fazerem isso, né? Eu não dava, né? Aí, trabalhava, acho que uns 15. Só homem. Só homem. E foi o que o meu querido pai arrumou pra mim, né? Eu acho que ele arrumou na intenção de dizer, vamos ver se ela se transforma e se conserta, né? Mas como você vai consertar algo que não tá quebrado, né? Porque eu não tava quebrada, né? Assim de claro, eu não estava quebrada. Eu sempre fui uma mulher transexual, então se eu não tava quebrada. Então, me meteu aí dentro, no meio daquele montão de drogado, né? Que tentaram fazer de tudo comigo, mas não conseguiram, né? E eu aguentei ainda uns quantos meses trabalhando aí, né? Aí, depois, a minha cabeça disse, toma as rédeas do assunto, você sozinha vai embora desse lugar. Vai embora, vai embora, vai trabalhar em outro lugar. E eu pensando, meu Deus, mas eu sou menor, como que eu vou conseguir um trabalho? E foi aonde eu consegui? Consegui. Consegui outro trabalho, que foi incluso na padaria essa. Depois dessa padaria, aí eu já fui trabalhar num hotel, né? Como copeira. Aí eu fui trabalhar também na confecção, lá na José Paulino, no Bom Retiro, né? Eu trabalhei muitíssimo, né? Eu trabalhei incluso em casa de família, limpando, tá? Eu não tenho nenhum problema com trabalho. Gente, não. Eu fiz meus estudos, eu fiz até o ensino universitário. Então, eu nunca tive problema com trabalhar, tá? Nunca tive problema. Eu sempre, eu tô acostumado a trabalhar, eu gosto de trabalhar. Eu gosto, gosto, gosto. Sempre vou atrás de um emprego, sempre estou pendente de uma vaga pra mim, sabe? Tra-ba-li-ar. Levantar cedo, sim. Aqui, às vezes, funciona assim, né? Tem turno de tarde, turno de noite, turno de manhã, né? Eu sempre prefiro o turno da manhã, porque assim, pela tarde você pode fazer mais coisas, né? Porque eu tenho uma casa, eu tenho uma filha. Então, eu tenho uma vida, assim, que eu tenho que limpar minha casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que pôr a lavadora, eu tenho que estender roupa, eu tenho que dobrar minha roupa, sabe? Organizar minha casa. Minha filha tem dois cachorrinhos de um quilo cada um, já apresentarei pra vocês, uns cachorrinhos pequenininhos. Tem oito, nove anos cada um, tá? E, nada, e tenho essa vida, né? Eu adoro a minha vida. Em nenhum momento eu critico as pessoas, tá? Que fazem outro tipo de ofício ou que trabalham em outras coisas, de jeito nenhum. Cada um faz o que é das suas vidas, tá? Cada um é dono da sua vida. Eu, em nenhum momento, vou dizer crítica. Mas, no outro vídeo, eu já vou contar as experiências. Primeira vez na minha vida que eu fui pra rua ver o que era aquilo, tá? Incluso, quem me levou pela primeira vez numa boate, a Val Shows, na Marquês de Itu, tá? Aí foi onde eu conheci praticamente toda aquela panda, né? Andréa de Maio, Thelma Lip. A Thelma Lip foi a que eu tive um pouco mais de contato, né? Mas não era amiga, amiga minha. A gente conversava e tudo. Quem era mais amiga dela era a Verinha e outras mulheres, aí, outras trans. Então, eu praticamente tinha ela como uma conhecida, como uma colega, né? Porque amigas, 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 é como eu falei, foram só duas, né? Que uma morreu até mais jovem com o tema do silicone, coisa assim, tá? Assim que no próximo vídeo eu já falarei coisas mais bonitas, mais experiências, tá? Fica atento. E isso foi o assunto do homem do chicote, tá? Esse homem foi horrível, tá? Aquela chicotada, aquela chicotada. Eu, às vezes, muitas vezes, dava a volta na minha cabeça. Será que ele me quer bater? Será que eu nunca fui de brigar, eu nunca fui de, sabe, ter briga, essas coisas. Só uma única vez que eu tava indo trabalhar. Que um homem me bateu, ele me bateu sem sentido, tá? Aí eu fui pegar o trem pra trabalhar, né? Porque eu trabalhava na José Paulino, na confecção. Aí eu fui pegar o trem pra trabalhar. Ele avançou em cima de mim. Me deu um murro aqui, aqui no ombro. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei, eu usava uma pastinha, eu peguei a pasta e fui. Soquei na cara dele, ele caiu. Ele caiu, levantou, veio pra cima de mim. Aí, eu, como não sei brigar de murro, aí eu fechei a mão, né? E dei, assim, de lado na cara dele. Aí ele voltou a cair de novo e foi embora. Eu quebrei duas unhas nesse dia, né? Horrível. Eu trabalhava na José Paulino. Foi a única vez, né? E eu nunca entendi por que ele me bateu, né? Deu aquele murro em mim, eu nunca entendi. Mas são coisas assim, não são experiências, experiências únicas que eu vou contando com vários vídeos. Os vídeos não podem ter mais de 15 minutos, né? Porque senão eu não posso postar, não tem que estar entre 15 minutos no máximo, tá? Por isso que eu vou fazer sequências de vídeo. Então, eu decidi fazer esse canal pra vocês porque eu tenho outro canal de YouTube, tá? Mas é um público espanhol, tá? E eu falo espanhol e converso com eles, tudo. Eu deixo um outro canal que eu já falarei desse outro canal pra vocês, tá bom? Assim que um beijo bem forte pra todos vocês, tá? E até o próximo vídeo que vai vir com umas coisas porque eu tenho que falar também da praga do Paraibano que não me dava sossego. Ô, 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 ô trem, viu? Aquilo era um trem. Vamos? Eu já conversarei com vocês a respeito disso e muitas mais coisas, tá? Um beijo no coração de vocês, tá? E até a próxima.